Nós somos todos os artistas aqui, o Vando Ayrton é só uma pequena parte disso daqui, cara. Isso aqui é só o nosso agradecimento, beleza? Muito obrigado aí, cara. 15 anos fazendo Thresh Pettal, Old School, não sei como é que foi, cara. É um momento agora pra gente tomar um monte de sonho, pra gente dizer de que lado a gente está, cara. E o Vando Ayrton sempre vai estar do lado dos pobres, dos reis, das mulheres, sabe? Do lado deles não estão, a gente vai estar, cara. A gente já viajou pra caralho, já tocou várias horas que a gente gostava, já tive muito show legal. Agora a gente já não se encontra com nada, cara. Tudo que a gente quer é tocar um foda-se, tocar o mais rápido que a gente conseguir. E eu espero que vocês tenham juntos com a gente mais um foda-se. E eu espero que vocês tenham juntos.